oi meus amores hoje eu tenho uma receitinha maravilhosa e super fácil de fazer eu tenho certeza que se você quiser na sua casa sua família vai amar vem comigo hein ah e não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like bem gostoso pra mim e 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 meus amores muito obrigado por você se inscrever e assistiu os meus vídeos até o nosso próximo vídeo em Tchau, tchau.